Agora tem aqueles que não tem tolerância nenhuma. O Brutinho não tem esse apelido à toa, minha gente. Digamos que ele é um garoto muito gentil na hora de responder as perguntas caprichadas do seu amigo Marcos. Dá só uma olhadinha. Eu vi você saindo do tatuador hoje, você saiu fazendo uma tatuagem. Quer dizer que se você me visse um dia eu saia do cemitério, eu tava morto pra você, sabe? Calma, rapaz. Tô apenas perguntando. Pergunta muito mesmo, gente, a sua. Vai cuidar do meu filho, vai cuidar da sua, você ganha mais. Ei, rapaz, vai pra onde? Ah, vai pra feira? Mas você não destaca, febre? Eu tô febre, né? Bota a perna, meu braço, febre a ver. Ah, tá certo. Júnior, rapaz, tava tomando banho, né? Não, é que aqui eu dei vontade de não banheiro, mas fui a minha cabeça na privada. Aí eu fui. Não, 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 não tava vendo, não. Foi a minha cabeça na privada, né? Que ignorância, rapaz. Custa você responder um sim ou não? Custa você me para dessas pessoas mesmo? Custa? Ei, rapaz, tá comendo chocolate aí, hein? Não, aqui é feijão em barra. Ei, que ignorância. Chegou tarde, hein? Cheguei, cheguei tarde, mas não gastei um real seu e nem pedi sua opinião. Eita, cabinho que ignorante. Fala, Júnior, tá lavando a moto aí, rapaz? Tô não, que eu tô batando nada aqui não. Vem pra lá, vai, vai. Tá não? E tá fazendo o que, então? Eu tô enregando ela pra ver se ela cresce e vira um carro. Júnior, rapaz, com calor desse você beber de café, né? Eu beber nem café, né? Tocha de fogo. Ei, que ignorância danada, hein? Ei, tá brutinho? Rapaz, quanto tempo! Como é que cê tá, rapaz? Falei. Ah, tudo bem? Mesmo? Dá um beijinho aqui, tudo bem? Olá, Marcos. Ele continua brutinho mesmo? Continua bruto. Fala sério. Eu tenho até medo de perguntar as coisas pra ele, viu? Cê tá bem? Como é que cê tá? Tô em pé. Se você não estiver vendo, né? Ixi, hoje não tá bom pra gente, viu? Foram três, já. Se não acabar, nós estamos ferradas. Três. E eu tento te salvar e eles vêm pra cima de mim. Puto! Que foi, Larissa? Ô, brutinho, eu sei que o Marcos tivesse um montão de perguntas bestas que eu vi ali nos vídeos. Cê falou, deixa de fazer a pergunta besta pra mim. Mas eu acho que no fundo ele gosta de você, né? Eu não sou capim pra boi gostar de mim. Nossa, gente, não liga não. Calma, fica calma. Oi, brutinho. Oi. É, eu tô até com medo de falar. Pode falar, Eliana? Depende, cê que sabe. Se quiser levar. Ô, brutinho, cê estuda em qual ano? Dormizando a ouça. Cê acha que eu viajei no tempo e tô estudando em 2020? Vai, Narcisa, vai, Perú. Calma, é que vocês também ficam, ai, tô com medo de perguntar. Seja igual eu, dica e pergunte. Brotinho, você pretende, sim, se formar no quê? Pretendo ser médico. Ai, mas com esse mau humor eu nem quero ir no consultório. Fico nervosa. Falei médico, não veterinário. Se você não, né? Ah, adorei. Rezende. Eu acho que o importante é que o... Brutinho, agora cê tá de volta, né? No programa da Eliana. Não, não, o filho foi morrer. Aí o meu espírito veio aqui me visitar. Não, nem vamos perguntar mais. Vamos começar a perguntar pro Brutão. Não, o Marcos, você vê o que o primo, né, passa com ele. Não é fácil. Mas acontece muitas vezes, assim, não tô falando mal, ainda mais eu que sou formada, advogada. Mas às vezes... Sei. Peraí, que enquanto cê tá fazendo sua propaganda aqui, a Lorena também quer conversar com ele. Pode falar, Lorena. Você não acha que você é muito sem coração? Sem coração até ver a morte. Ou você acha que eu roubou? É, gente, o Brutinho realmente não para de soltar as suas pérolas para a diversão de milhões de pessoas. Você fez mais vídeo recentemente, Brutinho? Sim, sim, a gente tá sempre fazendo vídeo. Então vamos ver mais um vídeo, ó lá. Ah, você vai ali na farmácia pra mim comprar um remédio? Remédio pra quê? Pra dobro da Bico. Ah, cadê a receita que fez lá? Se tivesse a receita, eu fazia o remédio, era assim, cara, não precisa da mim comprar não. Oxi! E aí, Brutinho, rapaz, tem que cortar o cabelo, foi? Não, depois de irá pra lavar, depois eu vou passar pra lavar em mim. E aí, Júnior, rapaz, essa banana aí, você que foi buscar na roda? Foi não, foi ela ficar sentada, não ficar no sol lá na roda e vindo pra cá, ó. Porque cara de um filho, não pode dar, mas é ela, e ela tá o vídeo funcionando agora. Tá vendo, não? Brutinho, rapaz, você é tão novo e já fazendo tanto sucesso assim na internet, rapaz. Como é que você vê, assim, todo esse sucesso que seus vídeos fazem? Rapaz, eu vejo esses dois dois aqui, eu não queria que eu ouvi isso no narinho. Brutinho, rapaz, só ouvindo música aí, hein? Eu ouvi aqui também um pouquinho de música, como é você? Musiquinha romântica, rapazão, tá apaixonado? Se eu tivesse ouvido uma música de melhor um dia, eu tava morto, né? Ô, rapaz. Brutinho, rapaz, você agora fica o dia inteiro na frente da tela desse computador? Marcos, você que cria os roteiros pro vídeo? Não, eu chego com o celular gravando, né? Aí, passo a pergunta pra ele, ele manda improvisado já. Ele é brutinho assim mesmo? É, é bruto mesmo. Vocês curtem ou não curtem? Curtimos, muito, muito. Bom, pra ser sincera, eu até daria aquele mais ou menos, sabe? Por quê, Lô? Porque você acha que ele tinha que ser um pouquinho mais delicado? É um pouquinho. Ah, entendi, faz sentido, faz sentido. Ele vai ficar calmo, porque sabe o que tá faltando pra ele? Um docinho. Ah, dá um docinho pra ele, que a gente tá comemorando o dia das crianças. Dá, dá. Você podia ficar aqui, ó, perto dos docinhos. Tá bom, eu vou ficar aqui. Ó, eu nem vou perguntar, brutinho, você quer? Porque eu tenho medo da resposta. Então, assim, come lá, meu amor, tô. Vai lá, dá um beijo. Tchau, brutinho, tchau. Dá um beijo aqui. Tchau, brutinho. Tchau, Marcos. Obrigada, viu? Vai, já. Ó, já que a gente tá comemorando o dia das crianças... A gente tá comemorando o dia das crianças...